galera hoje nesse novo vídeo vou deixar mais uma dica para vocês eu vou estar mostrando a localização do fio de bloqueio do corsa classic hoje estou com esse corsa classic onde vou estar fazendo a instalação de um blocador automotivo a gente consegue estar fazendo o bloqueio desse carro pela ignição pelo pós chave que a gente acha que em cima ou pelo fio da bomba do de combustível que eu vou estar mostrando logo seguir que vai deixando atrás dessa capa a gente vai ter removendo essa capa aqui é uma presilha que segura essa parte lá e dois parafusos torques que segura também essa lateral são esses parafusos aqui a ponta que a gente vai estar utilizando para te mover os parafusos essa ponta t20 e aqui traz a gente acha o fio da bomba de combustível esse desconectou branco e desconectou branco a gente tem essas essas ferrações aqui ó esse segundo fio vermelho com lista azul que estão vendo aí no meio desses dois fios é o fio da bomba e para fazer o teste a gente vai estar usando uma caneta de polaridade a gente vai estar furando o fio ao virar a ignição a bomba vai estar acionando desativando logo em seguida você pode ver que a caneta teste aqui identificou o pulso e ao ligar o carro o fio vai ficar positivo direto mostrando assim que o carro está ligado e a bomba em funcionamento e essa foi mais uma dica do alarme fácil para vocês se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal e também deixa aquele like e aí e aí